Queridos, só tem fofo Jurem! Soprando velinhas hoje, a cantora Mariah Carey, os diretores Roberto Farias e Quentin Tarantino e a Xuxa. Pode ser discreta, que é uma época complicada, né? Época de um total desvelamento hormonal. O corpo tá mandando hormônio, a menina não sabe o que tá acontecendo. Se não tem uma boa mãe que lhe oriente um bom pai, que lhe dê uma trilha, é uma descompensação. Lurdinha, minha querida camareira aqui, me contou que descobriu o coqueirinho na adolescência. Era um problema a adolescência de Lurdinha, o coqueiro trilhia. Era uma coisa terrível. A vizinhança dizia, essa menina tá amarrada. Só que se falava de Lurdinha. Mas enfim, não tô falando da Lurdinha, estou falando dos papaquitos que fizeram um show de arrebentar. Meninas, tremei. Eu sou o Hugo Rezende, tenho 24 anos. Eu sou o Gustavo Moraes, tenho 24 anos. Sou o Marcos Ávila, tenho 20 anos. Ao serem promovidos de simples mortais a papaquitos da Xuxa, cada um teve que assumir uma nova identidade. Eu sou canalha, né? Me denominaram como canalha. Eu sou o romântico, o conquistador, né? Eu sou o dançarino mais elétrico, que empolga o que dança, o 220 volts da história. Pra manter esses torços apolíneos sempre nos trinques, eles mantêm hábitos ultra saudáveis. Eu faço capoeira e natação, corro na praia. Quando dá tempo, dá uns treinos, pegar onda. É estilo, sempre fazendo alguma coisa pra gastar energia, pra dar uma malhada, juntar os dois, né? É, eu faço triatlon já há dois anos, né? E aqui no Rio eu tô tentando encaixar o treinamento de triatlon dentro do tempo que sobra pra fazer as coisas, né? Bom, vamos direto ao assunto. Os guapos são absolutamente solteiros. Isso, mulherada aqui, os três. Dá limite. Livre leve e solto no Rio de Janeiro. Procura de uma namorada. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, galera.